Salve, salve galera, meu nome é Maurício Ledo, sou escritor de salto aqui na São Paulo, e hoje eu estou com o maluco que vai se jogar do avião, o nome desse aluno é Leandro, vamos buscar o brother, Leandro, quem que é o Leandro, 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 e aí Leandro, o maluco aqui chega aí meu brother, e aí meu parceiro, conta pra galera aí meu brother, o que você vai fazer? Cara, a gente vai se jogar, se jogar no avião, é isso aí né, vamos decolar, subir com o avião na altura de 12 mil pés, isso dá aproximadamente 4 mil metros de altura, a gente vai abrir a porta do avião e se jogar, esse é o plano, fechou? É isso aí, quem que tá com você aí Leandro? Eu, Clebão, e aí galera, segura aí que a aventura desse maluco começa agora lá em cima. Amém! 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 Assim! Amém! E aí E aí Agora a gente provoca aqui os paraquedas, vamos paraquedas, trofando o tribo todo, valeu! Dá uma olhada no, o time entrou aqui, 6 mil pés, na metade do caminho, bora subir mais 6 mil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música 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 Tchau. E aí galera, olha quem tá pilotando a parada, vai segurando, e aí Lê, curtindo? É muito louco, sair do asfalto, sem palavras, é muito louco, bora fazer uma curvinha, puxa pelo lado dele aí, puxa sim pô, ai caramba, que louco, olha isso galera, é melhor do que as novecentas cara, É moleque, meu caralho, irado, irado, vai irmãozão, galerinha, dá uma olhada aqui, a gente já volta, valeu, puxa, fala aí Lê, conta pra galera aí meu brother, Galera, vou te falar, era mais uma meta que eu tinha, e minha adrenalina maior era nas pistas, andar 2x9, fazer curva, mas lá em cima Maurício, tem palavras cara, valeu moleque, Obrigado irmão, Deus abençoe você e sua família, tamo junto, família em dezembro, Beatriz, Letícia, tamo junto hein, São Paulo paraquedismo, valeu filho, um beijo, Nice!